Quando a saudade aperta lembra do netãozinho, essa livre, alô Dudu! Caio Teclas CDs Quando a saudade aperta lembra que a gente já foi amor e exagerado Mas era amor transas no carro pra saciar um bis Desisto de te procurar em cada esquina em que passei Deixei rimas que nunca cantei pra ti Tira sol, beija o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Mas era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei o sabor Já passou pra casser e não nasci para o amor Céu gatanzinho tocando seu coração Sofre não, amor Em cada esquina em que passei Deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira sol, girassol, beija o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei o sabor Já passou pra casser e não nasci para o amor Oh, saudade do Carvalheira na ladeira Alô Vitinho, alô Lobinho I love, eu tô voltando, já voltei, tô aqui nessa porta Pixpatch é a melhor do Brasil É o Nadanzinho Gato Vou botar no baile mais tarde Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar no baile mais tarde Basta ir ganhar ver o volume Aqui na selva do uso Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da Penha Galá, saca de FH Os amigo aqui da Penha A família PH Os amigo aqui da Penha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chá, Natanzinho Voltou com tudo Ele tá incansável, imparável Calma, Natanzinho, vai devagar, meu filho Não precisa desse swing todo Vai, minha filha Preocupada na favela de nada O som no último volume Vou botar num baile mais tarde Vou usar o lança-perfume Porta água aqui pra dar o rolé Pra aspirar já ver o volume É que dá salvados O Natanzinho, bota Vou rolar na favela de nada O som no último volume Eu vou botar num baile mais tarde Vou usar o lança-perfume Chamar o li pra dar o rolé Com aspirar já ver o volume É que dá salvados O Natanzinho balança Os amigas que tá bem É o PH, é o PH Os amigas que tá bem É o Natanzinho e o Neymar Os amigas que tá bem Foi, 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 foi da baile Foi, 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 foi da baile Foi, 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 foi da baile Põe esse menino no bens O Lucas Bens Essa alívio é a sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô, Dudu Dudu Olha o swing aí, Duduzinho Alô, Prêmio Sérvio Esse é o salão de beleza do meu carro Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os crias convocou Hoje a vez é parada que hoje o lance vai rolar E aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os crias convocou Hoje a vez é parada que hoje o lance vai rolar Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, lá para Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, 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 vai Natanzinho Toma a lapada vai, toma a lapada vai Rebolando o belitinho joga a raba vai caralho Toma a lapada vai, toma a lapada vai Rebolando o belitinho joga a raba vai caralho Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os crias convocou Hoje a vez é parada que hoje o lance vai rolar Pararará, pararará, pararará Aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero o putaria e os crias convocou Hoje a vez é parada que hoje o lance vai rolar Pararará, pararará Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Possei louca na jacuzzi pelada Vou vim me dando letinho essa raba Toma, toma, lavada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Possei louca na jacuzzi pelada Vou vim me dando letinho essa raba Toma, toma, lavada Toma, lavada, vai Toma, lavada, vai Rebolando, veletinho, joga a raba Toma, lavada, vai Toma, lavada, vai Rebolando, veletinho, joga a raba Vai, caralho Oi bebê, bolei um game pra gente zerar lá em casa Caio Teclas CDs Oi bebê, cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente, um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no Tapa no bombô Se cair no dois Fica pra depois Vou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Oi, Natanzinho Cadê você, bebê? Coloca aqui em casa Vou ler um game diferente pra gente, tá? Oi, bebê Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente, um pouco safada Eu vou ler um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Ah, já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Ah, se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quatro Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Ou se parar no quatro Fica de quatro pra mim Vai se cair no Tapa no bombô Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Oi, bebê Ai, Natanzinho O Natanzinho voltou O menino tá aí Com swing Com balanço Alô, Iaga Reis Iaga Reis Natanzinho Caio Teclas CDs Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso então falar É que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo Mais do dinheiro que ela E o milho é cavalo Eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou ler Mas eu amo ela Minha distração Vai, minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair É o Nartazinho Nartazinho Bota no forró Balança Balança Vai, Nartazinho Alô, Felipe Amorim Alô Mas fala Quem que te machuca No sofá da sala Que te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Quando tensão passa Eu deixo que eu amo Mas o dinheiro que ela Em minha cavalo Eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção Por toda favela Tô te esperando Já vou ler Mas eu amo ela A minha distração Minha distração foi a Anitta e Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar aqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu desapego Se eu vou te levar aqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Ó Bateu a ressaca, amigo Ressa livre Ressa livre Curação a ressaca E deixa novo em folha Uh! Cé se pede, Natanzinho, juntos Galinha se comenda Carlinhos Maia gostoso É o Natanzinho Prêmio Sérgio É o salão de beleza do meu carro Pegar as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro, amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E quase caímos Olha nós Nós somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como nós Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção É lua Em direção É lua Chora, Natanzinho Falando de amor Alô Alô, Patinho Essa é a preferida Caio Teclas Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E há dias E quase caímos Olha nós Nós somos humanos Nós somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como nós Seja como nós Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Farando de amor Natanzinho Matheus Fernandes Matias Amacho Retamento de Portugal Retamento de Portugal Pixbet A melhor do Brasil Hermilda Juni, meu amor Dadeusinho I love you Pixboker Se é pra falar de amor E tem sentimento É com Natanzinho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba a sua apapulagem com cachaça Se queimou a língua Esfiai com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Outro coração Do meu amigo Tiago Freitas Mais um aí da espécie Natanzinho Alô, doutor Bebola da mandalada Meus amores Meus amores E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba a sua apapulagem com cachaça Se queimou a língua Esfiai com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser O beijando na boca Na cama De outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Baratazinho falando de amor PIXPET Semana do Brasil Essa livre É o Natanzinho É o Natanzinho Mas se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram qualquer um Do rolê Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê No seu abraço não quero mais ser solteiro O seu lado é essa vida de pilantra É o Natanzinho Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Olha aqui, tira essa pulseira do meu braço A toalha do meu dedo Meu domingo preferido, agora é na sua cama Me pede no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Novinho espiritual, tua sentada é good Sou criado e forte, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Ainda trazendo Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai Lucas Ô saudade da Casa da Barra Eita, volta Zero, oito, se quer muita onda Pra eu, elas muito louca de mim Ai meu Deus Finge que eu sou prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar que eu sou melhor que o Medina Olha, pega a Hilux e eu vou te buscar Para nas urnas, nós ir passear Paredão ligado, nós a vista má Bota um biquíni de lado que eu vou colocar Novinho espiritual, tua sentada é good Sou criado e forte, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Novinho espiritual, tua sentada é good Olha, sou criado e forte, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Sua proteção é tudo o que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Tão popa forte dentro da mala Cortando forte dentro da sala Ligo sem morte Porque os cara tá todo dia Com a suta louca de bala Da revorada tem-nos Se preferir é me dê Só liga que nós pode te trazer Netinho show que vai te satisfazer Atenção Ahentinho Olha o menino aí De volta O tato todo espelhado, já indica sacanagem Aí do que a gente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quadro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, balança na danzinha Vou te fudendo gostosinho, dando tapa na pambuda Vou te olhando na sua cara que sempre pede mais uma Vai, 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 mais ruim O teto todo espelhado, já indica sacanagem A hidroquete tá no ponto, já indica sucessão Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, só tá com força, vagabundo pra me deixar de cuidar Vou te fudendo gostosinho, dando um tapada Sua bunda eu vou olhando pra tua cara, que sempre pede mais uma Vai, 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 eu machuca, eu machuca Deixa o Natazinho machucar Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, só tá com força, vagabundo pra me deixar de chota Eu fico de quatro, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, só tá com força, vagabundo pra me deixar de chota Vai Natazinho machuca, mas machuca devagar Vai devagarinho Natazinho Natanzinho Natanzinho tá aí vida, passando na sua porta Vai Natanzinho, devagarinho Ô Tom Braga Eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os babi, acho que eu caio na Lábia Pediu pra sentar e sagra na Glocada Vai minha filha Eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os babi, acho que eu caio na Lábia Pediu pra sentar e sagra na Glocada Não sei se é teu jeito ou teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu bebo, sou tu da madruga Tá com o mesmo, foi do mesmo, ela pede dentro Tá com o mesmo, foi do mesmo, ela pede dentro Vai ser que eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho Tu me avistou do Nara Chegou com os babi, acho que eu caio na Lábia Pediu pra sentar e sagra na Glocada Vai ser que eu tava na rua da água, de coquinha, de radinho O Herculano na farra, chegou de mazinha Acho que eu caio na Lábia Pediu pra sentar e sagra na Glocada A férias é ele Nete o show, balança, show e porte A melhor do Brasil A loja de 2 de junho, tá deus e meu monteão Fica espert Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Ou vai ter vaquejada lá no sítio Eu paro e dou ligada até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que a noite promessa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vou para a revoar Bora, bora revoar Vou para a revoar Na pezinha eu comei mal Vou para a revoar O Jotinha já tá lá Vou para a revoar O Gil Cebola vai chegar Vai, Natanzinho Balança, balança Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Tem vaquejada na fazenda, mas não vi Eu parei dando um iazinho até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Porque a noite é nossa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuida que o Natanzinho vai pegar você também Ai, Natanzinho Devagar, Atanzinho Vão para a revoar Bora, bora revoar Vendo o mar, ouvindo Vendo o mar, ouvindo Vendo o mar, acuxa A bolhazinha, meu filho Olha o prefeito do Arapá O Leão Fernandes vai estourar Bora, bora revoar Bora, bora revoar Vai, Patinho O homem mais apaixonado do Brasil Você pode ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro enquanto alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser pra chamar outro alguém E hoje Pesso separado Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo em morro por ti Tem semana que às vezes sofro Venha a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E com essa fraqueza Tem força pra fazer com que essa nossa história Tô passando em passado E fique da porta pra fora Mas se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história E aí Batom vermelho Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Mas foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou Sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgada aqui Aquele tchau Natanzinho Falando de amor Ô, Cacel São Maricito O homem é apaixonado Vai, minha guitarra Sempre apaixonar Seu coração Natanzinho Hoje eu acordei Peguei meu telefone E vi suas mensagens Apaixonadas Ontem também Eu mandei várias pra você Infelizmente As minhas Não foram enviadas Tantas frases São lindas Por coincidência As suas foram iguais As minhas Em uma delas Se sentia tão sozinha E era impossível Em um minuto Me esquecer Quando um grande amor Se vai Os dois só tem iguais Mas a distância Nunca separa Quem ama Por mais que venha se mover Com outra pessoa pra esquecer As sembranças faz a gente ter saudade E você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho Fixed back to you Sembranças faz a gente ter saudade E você não me esqueceu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto